Eu preciso do banheiro Você pode fazer na quest aí e me deixar vivo? Não, pode matar Eu vou continuar te seguindo, só você não ficar subindo em pedra É de pegar as caixinhas, Cris Mentira É sério, velho Olha, eu uso o Murloc que você queria, Cris Porra Esse cara tá roubando nossas caixinhas, Cris Mata-se panda gordo, safado Mata-se panda gordo arrombado Compre já Camisa Compre já Caneca Compre já Mousepad Compre já Almofada Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo Clique já, link na descrição Compre já Pô, vai jogar o Hefstone, bicho safado Nossa, Murloc? Ai, Cris, eu vou morrer, velho Pô, eles são fortes, mano, vai morrer por quê? Porque tem muito Murloc aqui, Cris Você tá andando sozinho, quem mandou você andar sozinho? Isso aqui é tipo, ai Morre aí, ô, Murloc Ok, agora eu posso comer, né? Ok Aí coloca pra seguir aí, Cris, e vai lá no banheiro Tá Eu juro que não pato pro lugar ruim Gabão Espera eu chegar perto de você? Espera eu pegar a mão de primeiro Aí Pronto, completei Pode ir? Tô seguindo, vai lá Vai fazer as coisas direita, hein, mano Deixa eu colocar a coisa mais próxima Porque as coisas tá tudo junto Entrega aí Tô vivo, né? Acredito Pô Serviço de qualidade, né? Ganhou mais skill Hummm Qual que você ganhou? Ganhou mais skill Vamos testar aqui, já É, tem um negócio de treta, né? Como é que faz? Ok Que que foi? Pô, sumiu meus trecos, velho Porra Preciso de mais raiva Depois você vai apanhar, Cris Você sabe disso, né? Eu tenho que aproveitar agora Aproveita no começo, Cris Aproveita no começo O delicioso Ganhei o Ativement O delicioso Que isso, velho? Alguém negociou comigo e eu aceitei? Como assim? Olha aí Não, quero desafio não, pô Olha esse panda gordo aqui Tá bom que eu vou negociar Vou tretar com esse panda Quer ver? Tá? Caralho Que porra é essa mamute aqui, moleque? Que mamutão, velho É, que gigante Olha aí, tem isso Tem dois caras sentados Ah, meus montarei tá tudo aqui, Cris Ih, são dois caras aqui, moleque Que que é isso? Tuas montarei tá onde? É trader Dá pra vender, Cris Onde? Nesse cara Clica o botão direito nesse cara Que tá montado em cima dele aí Atrás, na garopa Que maneiro, velho Tô vendendo tudo aqui Tô vendendo tudo aqui Vamos brincar Vou brincar com esse daqui Esse aqui Esse aqui tá menos leve, vai Ai, quer vir de perto? Não, sai pra... Sai longe, ó Leva um novo esse Caraca, mano Olha as macumas que o cara me jogou, velho Ai, o cara tem todos aqueles paranauê lá, mano Não adianta, nossa Eu não fiz nem cóssega no cara, velho É, Cris Só contrai eu Porque eu ainda tô fraco Aqui, ó Vou fazer assim, ó Aqui já O que? Tá chorando, Cris? Meu Deus A gente tá precisando de um desafio mais altura, já Uma área nova, então Vai pra aquelas áreas level 80 já logo Caraca Respira perto do bicho Tem maior respiro Não Sim, mano A gente podia ir, Jean Esse cara tenta me ultrapassar no trânsito Já acelera Pô Tem até a medida da corrida Respeita a barca, caralho Respeita a barca, né, velho Vou buscar o Jean Pra gente sair algumas vezes assim Já também tem carro Às vezes eu vou buscar ele Ah, vamos comer Vamos com o seu Vou buscar o Jean Pô, nunca quer ir comigo, velho O Jean já vem com o cinto, já De casa, tá ligado? Pô, o carro do Cris não tem cinto, velho Nossa Que otário Olha o pessoal Aquele vlog lá Que o Jean gravou lá Era que tava filmando Sai do carro, né Pô, tava tremendo lá Tá doido, velho Tava lá atrás Com o cinto atrás, tá ligado? Não, peraí Não, peraí Tem câmera Tem cinto pra câmera? Preciso de mais raio Se você acha que o Jean é bonzinho Você tá fudido Pô, eu sou só calmo, velho Já, o Jean é tipo Agora a gente trouxe isso pro meu lado Eu, eu, eu sou, se você Eu mando tomar uma coisa assim Ô, amor É tu se fuder, amor A Cris é sincero, velho Aí a gente já falou assim Mano Vai tomar no cu Ele é mais calmo falando, entendeu? Caraca, Cris Vou ter que falar aí, velho É o Jean não, mano Vai se fuder É assim Vou te quebrar no meio Vou te rachar, o Jean não, mano Vai tomar no cu É mais ou menos assim O cara sai daqui, velho Pelo amor de Deus É só essa de criança, velho Tu é? Sim, aí Vamos jogar de criança Não, mano Não joga com facção de criança Aqui é a horda, porra Aqui é a horda, pô Aqui nós é mal Guilhança 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 Ó, 50 missão comprida, hein Conquista Eu não ganhei isso aí Deve ter esquecido alguma Tem mais pra entregar, vamos Jean Vamos ganhar XP Vamos lá Eu tenho um monte pra entregar Mas se a gente entregar isso A gente passa de level, Cris Vamos só entregar então Vamos fazer mais quest não Então vamos, porque eu quero fazer mais, morra Ó, galera É só falar pra eles Se não respeita, peita E aí? Tá tudo, né? Você pegou essa coisa? Achei que saiu nova, não, né? Pegou? Peguei, sim Ah, é só entregar Não fazer mais quest Não falei não pegar mais quest Então tá bom Seja claro Não manda você tomar no cu também Nossa senhora Vai tomar ali Vai tomar no cu demais Você vai preso também Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Hashtag vai tomar no cu Um é sem O outro é sem paciência Sem paciência Ok, ó, beleza Ah, mano Então, tem que Então, mano Percebi uma informação aqui, ó Que o cara de level 27 Tá diminuindo o nosso XP Mano, se isso aí procede Você não gostaria Procede? Porque, né? Continua seguindo a gente aí, cara Mas fica fora da pare Não quer ficar fora da pare É esse mesmo, velho? Esse processo de informação? É, esse aqui, ó Vamos deixar, vamos deixar aí, vai Vamos deixar aí, vamos deixar aí O meu vai chegar no level 10 de qualquer jeito? É, vamos deixar aí Fica de boa aí com nós Faz carinho, faz carinho Você também é mulher, né? Aí a gente faz com carinho Faz com carinho Aqui Ó, tem até borboleta aqui a voa, mano O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai entregar a voa para as locas Olha a foto ali, de capa Cadê? Aqui, ó Olha lá Nossa, tá de vestida aí, Cris? Sozinho? É uma capa É uma capa É uma capa Como é que sai daqui, Cris? Eu entrei, mas não sei sair Quer sair do lugar? É, deve ser aqui nesse azul Eu só tô te seguindo já Tô te seguindo aí Ó lá, o cara sabe onde que é, ó Porra, mano, tá metade do level ainda, cara Sim, não vai dar não A gente vai ter que fazer Minecraft mesmo, véi Porra, mano, aí ó Isso aí Porra, Cris, olha aí Me conselha aí, porra Eu subi Eu subiu? Mentira Como que subiu? Estamos aqui em cima, mano Três horas esperando você Sério? Sim Ó, tá mesmo, banho derrumbado Só eu quando subi Fiquei igual bobo É Vamos lá Aconteceu alguma coisa aqui, mano É o martelo Jogaram o martelo aqui, mano Acho que é o Thor que tá vindo Caraca, ela cresceu, Cris O que é isso, moleque? Ah, ficou grandona Mentira Vamos ver aqui O que ficou desse tamanho? Não sei, meu Tô só olhando aqui, aproveitando Deixa eu ver, ó Fica preparado aqui Volta aqui, ó Cresceu agora Olha lá Cresceu tudo agora Não, só diminuiu já Diminuiu Ela tava tão grandona Depois ficou tão pequenininha O que que é isso, mano? Sei lá, véi Ela fez uma pastal aqui, véi Que porra é essa? Mas pode teleportar com isso aqui, cara? Cris, tem que ir pra Terra Fantasma Ela tem mais quest Vamos lá Então vamos seguir o panda Que o panda sábio O sábio é o panda Então vai Põe pra seguir o panda, vai, Jan Como é que eu coloco pra seguir? Eu não sei, Cris É, clica no botão direito Seguir, pronto Vou seguir Por que você está dando mais rápido que eu, Cris? Porque eu comecei a seguir primeiro E você é muito lerdo, eu acho Pô, eu tive que parar de seguir Porque eu tava ficando muito longe Eu tô precisando comprar aquela botinha lá, véi Como é que é? Não, esse é outro jogo, né? Ó, quest aí, hein, Cris Dá pra pegar esse negócio? Vamos pegar Sábio panda Deve ser Chegamos, então vamos pegar Vamos pegar aí Vou ser negados Não, eu tô pulando aqui atrás Aqui é tanta gente, mano Meus olhos estão confundidos Vem cá, onde tá, quest? Isso é tudo parecido Que quest? Eu tô perto do panda Olha Meu Deus Eu já nem vim pra me buscar Pô, eu não sei qual que é você, véi Ah, você tá aqui Ih, tá vendo? Não é foda Pô, calma aí, não tem um negócio assim, calma aí Aqui, ó, pronto Ah, pronto Descoberto Agora eu te acho, Cris Vou ter o EB também, cadê? Ah, tinha um bagulho desse, né, mano? Sim Deixa eu botar em você aqui, ó Ah, você tem que colocar Você não coloca Ah, é? Que porra é essa que ela subiu aí? Vou ser um X Pronto Pronto Agora quer ver se a gente perder Pô, mas em mim ficou boa oi, véi Com esse cadernador da cabeça, véi Tá bom, é Caveira Caveira Deixa a caveira aqui Pô, olha só essas aranhas aí Vão matar Vão matar E teve o 10, arrebenta Olha mesmo Olha aí, a quest ainda pra cima Mata tudo, Jesus Mata tudo Olha lá, o nome Cris Redentor Pronto, já ia aí, olha Salvador Cris Salvador da Pátria Olha lá Ó, dois de 10 Vê se vê alguns ovos aí Não bate não, velho Olha eles Tem uma aranha gigante aqui, véi Cris Mano, eu tô batendo nos bichos aqui Eu não tô gostando Tem muito bicho Tia, você tá morrendo Só pra te avisar, tá? Eu tô nada Você tá com... Tem um panda fofinho aqui, véi Me cura Olha aqui, rapaz Pelado aqui, ó Olha aí Fica grandão agora Fica grandão agora, vai Grandão 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 Grandão, grandão Grandão Ah, tá dançando Não, não Grandão Acho que ela só pode fazer isso dentro daquela cidade, Cris Será? Acho que sim Que pena, hein Que pena Olha só Pô, mas era uma boa dançarina Ah, não, mano Virou um touro Sai daqui, mano Ah, não, gostei, não Vambora Esse é trepe, Cris É trepe E o Ganon Sai pra lá, Ganon Pô, mas tampou Pô, mas tampou, velho Pô, mas tira a saia, mano Ah, não, não deixa Cresceu, mas ficou tampado, velho Deixa eu tampar Olha aí Destampou, destampou Ei Nossa, hein Oh Olha o panda lá O panda tá... O panda tá louco, Cris O panda que nunca vi na vida Hum, tá delícia Hein Dormar fera Olha, eu posso dormar bicho agora É? Sim Nossa, Cris Vem cá, já que eu vou te domar Não, eu não sou bicho Eu sou uma fera, pô Você é uma fera, nossa Nossa senhora Isso seria muito bom Eu quero uma aranha Eu quero uma aranha Fazer a petulha Agora aqui que eu vou morrer, mano Estamos andando pela trilha da morte Ó, Cris Você não queria uma aranha? Cadê? Aí na frente Será que eu posso tomar essa bicha aqui, mano? Vamos ver Tá vindo Tá vindo Vou tancar O cara tá me curando Essa aí só vai... Tiver o... O mascote, por quê? Ó, tá coraçãozinho Só o coração, hein Saiu? Ih Que porra é essa, moleque? Sei lá, você criou uma aranha Tem monte agora, Cris É esse aqui o dela A aranha falsa O que é isso? Ó, só um bicho Só um ragnaros aqui, velho Um mini ragnaros Que foda Vamos ver Ok, tá com a metade da vida Ó, saiu mais coração agora Agora tá dando certo Agora tá dando certo Faz carinha, né? Ó Sim, ela tinha que bater, né? Tinha que estar no trago de mim Caraca É de gelo, velho Sou panda gorda Sou panda gorda Sou panda gorda Cadê? Vambora Continua, continua Cadê? Cadê minha aranha? Vou morrer, eu sou papel Ajuda aqui, cadê meu tanque? Porra Cadê meu panda? Morri Corre, Cris Morri, morri, mano Morri Eu tô fudido também, vou morrer Cadê o nosso panda fofinho? Quem levou isso? Nós pra cá Alguém vai me assustar Alguma alma caridosa Eu acho, né? Não sei, eu tô morto Você tá vivo? Você tá sendo devido mesmo Aceitar? Não, claro que eu aceito Obrigado 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 Mandar um kiss Panda fofinho chegou Hum, que ele mandou beijinho É assim Cadê meu bicho? Sei lá Preocupa com você primeiro, Cris Tem uma aranha Cadê? Ela morreu Vocês estão matando um cara aqui, ó Pô, é um boss, velho Nossa, mano Estão matando um boss que vai dar muito difícil de se a gente matar, Jan Caraca, velho Eu vou pular nele Vai lá, Jan Pula nele E assim foi o Jan morreu Pô, matei Eu achei que ia matar, ó Olha aí, 50 de suspensão ganhou Ah, era a cabeça do bicho Mas tem acesso ao loot Pegou a cabeça dele Sim Sim, era uma quest que não tinha que fazer Caraca, olha ele morto no chão Deu bom pra nós, hein Caraca, velho Muito foda, velho Ih, o nosso panda morreu, Jan Cadê? Coitado Tadinho Já tá um fofinho Olha o panda Aqui, vamos chorar, vai Tadinho o panda morreu O nosso panda fofinho morreu Faleceu Tá todo mundo chorando Tadinho 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 Tadinho